E o Tribunal de Justiça suspendeu o mandato de Tijói Evangelista Barreto, também conhecido como Adelson Barreto Filho. Ele é acusado de estar envolvido num esquema milionário de desvio de verbas da Câmara de Vereadores. O pedido feito na última sexta-feira pelo Partido Ecológico Nacional, o PEM, ao Tribunal de Justiça foi acatado em partes. Isso porque o desembargador Roberto Porto determinou o afastamento, mas não autorizou a posse do pastor Daniel Fortes. Notificado na manhã desta segunda-feira, a defesa de Tijói disse que até a semana que vem vai entrar com recurso de agravo regimental. A gente pretende levar essa discussão jurídica para o pleno do Tribunal de Justiça. Para que todos os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Segipte discutam e decidam se o Tijói Evangelista pode ou não efetivamente ocupar o mandato de deputado estadual. A defesa sustenta que sim, que pode, por óbvio, porque ele não teve os direitos políticos suspensos, ele não tem qualquer tipo de condenação, ele é ficha limpa. Ele apenas responde a um processo criminal, processo esse que ainda está na sua fase embrionária. Quando foi vereador, Tijói passou a ser investigado na Operação Idenizar-se e uma decisão da terceira vara criminal diz que ele está proibido de ocupar cargo público. Mas segundo a defesa, não há relação com a questão eleitoral. A defesa sustenta que somente a justiça eleitoral é que poderia caçar o diploma dele. Enquanto o diploma dele, expedido pela justiça eleitoral, estiver válido, ele pode sim exercer o mandato que o povo lhe otorgou, já que ele foi o primeiro suplente na eleição de 2014. Tijói tomou posse do cargo de deputado estadual no dia 2 de janeiro. E isso porque três políticos assumiram as prefeituras de Lagarto, Estância e Nossa Senhora do Socorro. Sobre a posse de Tijói, o jurídico da Lese terá que apresentar em dez dias ao Tribunal de Justiça documentos que justifiquem base legal. Não foi uma decisão esporádica, foi uma decisão baseada na legislação. E é isso que nós vamos encaminhar para o Tribunal de Justiça toda a documentação. O Departamento Jurídico, o doutor Daniel Raque, já está debruçado sobre essa papelada para encaminhar. Nós temos dez dias para mandar e justificar porque é que demos posse ao deputado Adelson Barreto Filho. Olha, e com essa decisão, o desembargador Roberto Porto aplicou uma dose de decência na Assembleia Legislativa de Sergipe. Permitir a presença de Tijói Barreto na casa seria o mesmo que premiá-lo pelo envolvimento do escândalo das verbas indenizatórias que resultou em seu afastamento da Câmara de Vereadores de Aracaju. O sobrinho do deputado federal Adelson Barreto, que também responde por caso de polícia envolvendo dinheiro público, não pode ser vereador e muito menos deputado estadual até pagar por seus erros ou provar inocência.